Bom, todos e todas, hoje estamos encerrando mais um ciclo do Intercoladial. E ao mesmo tempo estamos trazendo coisas novas para o movimento de bancas e de concorra. Além da do secretário de Direitos Humanos que estará aqui para fazer a entrega do naval, do kit de instrumentos, que deveria também ser sido entregue esta semana no Rubinário, que deveria ter sido entregue também esta semana no Sequeira, mas por contratempo de agenda, se for lagueado, mas nós sabemos que vai chegar. E nós estamos aqui lançando hoje um grande desafio na presença da representante da Secretaria de Educação, no caso, da representante da Secretaria de Justiça, de uma espacilha da Neujubá, aí, conta-se aí, por favor, e de alguns gestores que estão aqui presentes. Este documento é um termo de compromisso entre os signatários do 5º Intercolegial de Bandas e Fompadas com o objetivo de elevação de 10% no índice de conhecimento da corporação na prova teórica da AMA, a avaliação musical do aluno, em 2018, comparando com o alcançado em 2017. O cumprimento desta meta valerá um ponto de bonificação na final de 2018. Nós fizemos uma prova, o nosso evento é só faz, e aqui, por sinal, com o resultado, a banda do Helena Matheus e do Biscônia de Mauá foi, que é o que teve maior nota, passando assim para o primeiro lugar na pontuação geral da classificatória, e nós estamos lançando um grande desafio. O primeiro desafio é o governo nos dar o nosso kit, é lógico. O segundo desafio, recebendo esse kit, comparar se realmente está fazendo diferença as escolas estarem recebendo esse material com a aprendizagem do aluno. Porque o foco desta atividade aqui do Intercolegial sempre será o lado pedagógico. Então, chamamos aqui ao representante da banda do Carlos Alberto Sergueira, o professor Gabriel, para assinar o termo dele de compromisso pela banda, que a banda terá que melhorar 10% do conhecimento teórico em 2018, em troca quando chegar o instrumento dele, principalmente. com o nosso lindo nacional, ok? Com as fotos, bonitinho aqui, com uma frase agradável, para a gente, com a sorte a todos e a todos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O cabelo repete em nossa frente ao palco. Falou, Gabriel. O cabelo repete em nossa palco. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL